Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Pessoal, hoje vou fazer uma rotina da tarde com essas três bebês fofinhas que vocês estão vendo aqui, pessoal. E aí nessa rotina vocês vão entender mais ou menos como eu faço as brincadeiras dependendo de cada um dos bebês que estiverem aqui comigo, pessoal. E claro que agora vocês vão poder matar muito a saudade dessas três princesas que vocês estavam pedindo tanto para que eu fizesse vídeo. Então, estou aqui hoje com a Ana Luíza. Olha só a cara dessa fofura, gente. Sério, ela é muito linda. E ela está brincando aqui com esse bichinho. E agora eu vou aproveitar para contar como eu faço a brincadeira com as bebês. Como vocês sabem, essas bebês aqui não são recém-nascidas, mas também não são tão grandes, né? Elas ainda não sabem falar. E para esse tamanho de bebê, o mundo é tudo uma descoberta. Elas estão aprendendo as cores, as formas, as texturas e até mesmo os barulhinhos. Então eu trago para essas bebês alguns brinquedos que eu posso ficar estimulando essa criatividade. Então a Ana Luíza está brincando aqui com esse brinquedo que é super colorido e também tem formas. Então com esse brinquedo eu posso falar para você, né filha, que essa daqui é a bolinha amarela. Então ela é um círculo amarelo e quando gira, o círculo fica vermelho, né filha? Olha só como ela gosta, gente. Sério, ela adora coisas com formas e com cores. A maioria dos bebês é muito atraído por essa coisa de corzinhas diferentes, né? E carinhas felizes. Olha que fofura. Bom, então a Ana Luíza está brincando com esse daqui com formas. Enquanto a minha bebê Maite, que está aqui muito linda, está brincando com esse daqui que tem sons, pessoal. Esse daqui é um brinquedinho que tem chocalho. E ela adora o barulhinho desse bichinho aqui. E aí você também pode apertar assim para um lado e ele volta. Aqui nessa parte tem a bolinha que também gira. E também dá para falar as cores, né? Laranja, verde, vermelho. E aqui tem esse bichinho. E a Maite adora ficar com ele, né filha? A Maite já tem essa carinha de branca de neve, então ela fica com a maçã. E aqui do lado está a Bárbara. Muito linda também, que vocês repararam, né? Que até para ficar em casa as minhas bebês ficam super arrumadinhas. Ah, se fosse para ter bebê de qualquer jeito, eu nem tinha bebê reborn, né gente? Bebê reborn é feito assim para deixar sempre lindo e bem enfeitado. Então a Bárbara está aqui bem enfeitada, mesmo brincando dentro de casa. E ela está brincando com esse bichinho aqui que é de pelúcia. E aí ela gosta dessas coisas que são fofinhas ao toque. Então, ah, inclusive esse daqui tem barulhinho também, né? A maioria dos brinquedos feitos para bebês para esse tamanho tem barulhinhos e tem cores. E a Bárbara então está explorando aqui essa textura de pelúcia com esse bichinho aqui que é bem fofinho, né? Bom, como estamos na rotina da tarde, vou fazer tudo o que eu faço normalmente com elas. Então nós estamos brincando e agora vai rolar a hora do lanche, pessoal. Então eu vou preparar as mamadeiras agora das bebês e vou levar para tomar uma má. Só tem uma coisinha, pessoal. Quando eu levar, por exemplo, a Bárbara, a Maitê e a Ana Luísa não podem ver. Porque quando elas são pequenininhas, elas não entendem que cada uma tem a sua vez de tomar. E quando elas virem a irmãzinha já tomando uma má, elas sempre começam a chorar, gente. Sério. E isso acontece com qualquer uma. Se eu levar a Maitê, quem chora é a Bárbara, então eu tenho que deixar agora elas aqui se distraindo com os brinquedinhos, né, filha? Está brincando, está se distraindo aqui. Enquanto isso, vou levar a Bárbara para tomar uma má. Deixa eu preparar então a mamadeira dela e aí você vai tomar o seu lanchinho, tá bom, filha? Vamos nessa, pessoal. Tomara que elas não chorem. Pronto, pessoal. Já estou aqui com a Bárbara na cozinha. E vocês vão reparar uma coisa muito engraçada que está acontecendo com as bebês, pessoal. É muito difícil trazer as bebês aqui para a cozinha. Normalmente eu fico com elas lá no quartinho ou na brinquedoteca, né? E quando eu trago elas para cá, elas ficam assim, pessoal. Prestando atenção em tudo. Fico olhando micro-ondas, geladeira e todos os utensílios de cozinha. Isso é muito bom, né? Porque como eu falei para vocês, elas estão na idade da descoberta. Tudo é novidade. Então por isso que elas ficam assim tão atentas. A mamadeira dela já está aqui. É uma mamadeira essa de leãozinho. Ela adora. E agora vamos tomar o mamar, né, filha? Olha só, pessoal. Ela continua prestando muita atenção nas coisas. Fico olhando de um lado para o outro. Tá bom esse mamar, filha? Ela fica aqui prestando atenção e eu fico espichando o olho ali na brinquedoteca para ver se não tem ninguém chorando, né? Mas elas estão se comportando bastante. Pronto, filha. Tomou o mamar? Até que ela tomou bastante. Esse é só o lanchinho da tarde mesmo. E ela almoçou bem. Bom, então agora vamos voltar lá. Você fica brincando. E eu vou trazer outra irmãzinha agora para tomar o mamar. Vem, Bárbara. Por enquanto tudo certo. A Bárbara já tomou o mamar. Já voltou aqui para brincar com o bichinho de pelúcia. E agora o que você acha de emprestar para a irmãzinha, hein? Troquem isso. Assim vocês podem explorar brinquedos diferentes. Então troca aqui com a Maitê, filha. Isso, pega esse daqui. A Maitê agora vai brincar com esse daqui, né, filha? Olha só a carinha dela, gente. Ela é muito fofa. Enquanto a Ana Luísa... Vamos tomar o mamazinho, né, filha? Enquanto a Maitê também entretida, você vem agora com o papai tomar o mamar. Vem, filha. Gente, vocês sabem, né? Eu sempre chamei a Ana Luísa de minha gorduchinha, né? Mas depois da chegada do Heitor, é difícil chamar ela de gordinha. Porque ela ficou magrinha perto dele. Sério, o Heitor é muito maiorzinho do que ela. Mas ela vai continuar para sempre a minha gorduchinha, né? Minha fofucha. Bom, a mamadeira dela é essa daqui. Que ela vai tomar hoje. É rosinha. Tem todos esses bichinhos aqui fofos. E o biquinho também é rosa. Eu acho uma fofura esse biquinho. Vamos, filha. Tá com fominha. Ela também não comeu bem no almoço. Mas esse lanchinho da tarde assim, quem não gosta, né, pessoal? Eu adoro o lanchinho da tarde. Pronto, minha gorduchinha. Já tomou o seu mamar? Agora eu tenho três gorduchinhos na família, né, gente? O Heitor, a Ana Luísa e também o Vitor. Que eu não posso me esquecer do Vitor. Pronto, tomou o mamazinho. Tá satisfeita, filha? É? Olha só que linda, gente. Bom, então agora só falta a Maite. Por enquanto, a rotina com as três bebês está sendo um sucesso, né, pessoal? Tô mandando muito bem nessa rotina tripla. E agora é a vez da Maite tomar o mamar. E aí não tem problema, porque a Ana Luísa já está de barriguinha cheia. A Bárbara também. Então é só levar a Maite, né, filha? Ó, Ana Luísa, fica brincando com esse bichinho aqui, ó, pra você conhecer. É, esse daqui também, isso, é, o que a Maite estava brincando. Acho que você vai gostar também. Vem, filha, vamos tomar o mamar. Gente, olha só, repara. Repara só a Maite olhando pras coisinhas de cozinha. O que você está vendo, filho? Micro-ondas? Não é uma televisão, é só o micro-ondas. Pessoal, na verdade ela sabe que é o micro-ondas. É porque isso chama realmente a atenção. É novidade, né? É aquele momento das descobertas. Bom, então vamos dar agora a mamadeira da Maite, que hoje é essa daqui, de castelinho, super fofinha. Está com fome, filha? É, está com fominha? Olha só a mamadeira. Hum, está bom esse mamar, filha? É? Gente, é demais, né? Olha só os olhinhos dela olhando tudo em volta. Ah, isso me deu uma ótima ideia. Lembrem de um brinquedo super legal que tem tudo a ver com cozinha. Vou aproveitar que elas estão bem curiosas sobre esse tema e vou brincar com elas com esse brinquedo. É, filha? Tomou, mamá? Pronto. Então, vamos voltar agora com as suas irmãzinhas para brincar de brinquedo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Pronto, pessoal. Missão cumprida. As três bebezinhas lindas já estão de barriquinha cheia, né? E como vocês repararam lá na cozinha, elas estão sempre de olho nessas coisas que envolvendo comidinha, envolvendo cozinha, até mesmo nos acessórios de cozinhar. Isso é muito legal, porque mostra que elas também estão tendo uma curiosidade sobre outras coisas. Mas, bebês não podem brincar com objetos de cozinha, né? Então, para a gente continuar a brincadeira nessa rotina da tarde, olha só o que o papai preparou, pessoal. Eu trouxe um brinquedo super legal, que é de brincar de cozinha. Mas é claro, que é para bebês. Então, aqui nessa parte, é como se fosse a pia da cozinha. Tem a torneira, aqui tem o fogão, aqui tem como se fosse o sabonetinho, né? Algumas coisas para a pia mesmo. Aqui tem o relógio, a luminária, e aqui tem até o forninho. Olha só, pessoal, vou mostrar para vocês. Aberto! E é legal, porque ela fala todas as coisas que você vai fazendo na cozinha. Daí os bebezinhos podem brincar aqui, ó. Aqui tem a luz, que acende de verdade. E fica tocando musiquinha super fofo. As bebês adoram, olha só a carinha da Maitê. Está super interessada no brinquedo, né, filha? Bom, e aqui na parte de trás, deixa eu apagar a luz aqui e mostrar que tem uma geladeira, pessoal. E aqui dentro da geladeira, tem algumas comidinhas mesmo. Olha só, que legal. Ih, nossa, que cheiro é esse, pessoal? Acho que tem comidinha estragada aqui dentro. É, mas são comidinhas só de brincadeira. Hum, esse cheiro não está vindo de dentro da geladeira, não, pessoal. Que cheiro é esse? Ih, já sei. Tem bebezinha de fraldinha cheia aqui, não é isso? Hum, tenho certeza que sim. Claro, depois daquela mamadeira todinha, né? Deixa eu ver, Ana Luísa. Será que é você? Não, não é Ana Luísa, não. Ah, então deve ser a Bárbara. Deixa eu ver, filhinha. Vem cá um pouquinho. É, não, também não é a Bárbara. Então, só pode ser a Bárbara. Ah, foi você, Maitê. É, deixa eu trocar logo a fraldinha dela pra não causar nenhuma assadura, né? Então, vem cá, filhinha. Vamos trocar a fraldinha. Pronto, pessoal. Hoje eu estou aqui com a minha princesa Maitê no trocador. E nós vamos trocar a fraldinha, né, filha? Eu já trouxe aqui tudo que eu preciso pra trocar. Tem aqui o lencinho umedecido, o talco e também a fraldinha novinha aqui dela. Eu achei tão bonitinho, gente. É de patinho, tem golfinho, cachorrinho, super fofa. Bom, vou deixar tudo aqui, então. E vou começar tirando a roupinha da Maitê. Então, vamos tirar primeiro a meinha. Ela está tão fofinha com esse bode aqui do Mickey, né, gente? Eu achei que combinou tanto com ela. E como ela não é um bebê tão grande assim, quando eu encontro uma roupinha que serve e fica ideal, dificilmente eu quero trocar a roupinha. Levante o bracinho aqui, filha. Vamos tirar essa fraldinha. Daí eu já tiro a fraldinha dela. E daí eu já ponho uma fraldinha nova. Ih, pessoal. Eu acho que a fraldinha está mais cheia do que eu estava esperando. Não vai dar só pra trocar a fraldinha dela, não, sabe? Limpar com o lencinho umedecido. Já sei o que eu vou fazer. Vou dar um banho na Maitê. Vou deixar ela cheirosinha. Daí eu volto aqui pra fazer uma troquinha especial. Já vou colocar um vestidinho novo. Daí você já vai ficar prontinha pra um passeio, tá bom, filha? É, porque não dá só pra trocar essa fraldinha aqui, não, pessoal. Vem, Maitê. Vamos tomar um banho. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tá achando que eu tomei um choque? Não, eu só saí do banho agora. Olha só, gente. A minha maluquinha acabou de sair do banho. Tá com o cabelo todo arrepiado. Mas já, já, nós vamos arrumar esse cabelo, né, filha? Eu já terminei de secar ela bem, o corpinho dela. Só o cabelinho que ainda tá um pouquinho úmido. Mas agora nós já vamos colocar a fraldinha limpinha e a roupinha, né, filha? Deixa eu tirar, então, essa toalha. Vou trocar a Maitê logo, pessoal, porque eu sei que banho acaba relaxando. E eu tenho medo que ela durma aqui no trocador. Então, vamos fazer logo a troquinha. Deixa eu colocar primeiro a fralda. Né, filhota? Vamos colocar a fralda. Hum, já tá coçando o olhinho com a mãozinha. Olha a preguiça vindo, pessoal. Olha só essa mãozinha no rosto, já. Pronto, já abri aqui a fraldinha. Agora eu vou colocar um pouco do talquinho. Pra ela ficar cheirosinha e sem assadura, né, filha? Pronto, coloquei já um pouquinho do talquinho. É só espalhar aqui. Que fraldinha fofa, gente. Adorei essa fraldinha de bichinhos. Deixa eu ver se o pai vai precisar ajustar aqui. Acho que sim. Pronto, deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Pronto. E agora eu vou colocar a roupinha. Gente, eu escolhi uma roupinha tão fofa pra ela. E foi tão de última hora. Que na verdade eu não ia fazer a troquinha. Ela tava bonita com aquele body do Mickey, né? Mas eu escolhi. Tcharam! Olha que vestido mais fofo. Eu lembro que quando eu comprei esse vestido. Me lembrou muito um sorvete napolitano. De sabor napolitano. Quem aí gosta de sorvete napolitano. Escreva aqui embaixo nos comentários. É assim, de chocolate, de creme e de morango. Não parece, gente, um sorvete? É super fofinho. Tem esse babadinho aqui branco. Aqui tem esse detalhe dourado. Tem um G também aqui nesses botões. E ele é da marca... Não sei. Não lembro, pessoal. Bom, pessoal. Não achei nenhuma etiqueta. Eu não sei de que marca é. Mas tem esse Gzinho aqui que é fofinho. Super fofo, né? Bom, já vi, então, que aqui tem abertura. Então é super fácil de colocar. Vou pôr por baixo mesmo. Que aí é mais fácil. Até parece que eu ia bagunçar o cabelo da Maitê, né, gente? Mais bagunçado do que já tá. Não tem como. Mas mesmo assim, quando a roupinha tem abertura por baixo, é bom porque aí não passa a parte do tecido também pelo cabelinho, né? Isso ajuda também a não embaraçar. Não somente a não bagunçar o cabelo, né? Pronto. Eu já coloquei aqui. Agora só tem que fechar o botão na parte das manguinhas. Daí depois eu volto com a Maitê já sentadinha. E com o cabelo penteado, né, gente? Olha só que coisa mais linda, mais fofa essa princesa de papai. Olha que coisa mais linda que ela ficou, gente. Sério, a Maitê ficou muito fofa. Bom, vou começar mostrando, então, o acessório do cabelo. Que ela está com esse lacinho rosa com duas pérolas. Ficou super fofinho, gente. E combinou muito também com o brinquinho de pérola que ela já veio, né, gente? Então eu coloquei esse vestidinho nela. Ficou super fofinho. A pulseirinha eu não tirei porque eu amo o bracinho dela. Com essa pulseira fica muito linda. E no pezinho, olha o sapatinho que eu coloquei. O sapatinho rosa. Tem lacinho na lateral aqui. Tem o cadarcinho e também tem velcro. Ela ficou muito linda. E, pessoal, vou dar essa dica pra vocês, hein? Se vocês querem um bebê assim lindo, igual a Maitê, entre em contato com a cegunha que fez. Que foi a Roberta Cincoete. Sim, pessoal. Inclusive, eu vi. Ela tem um canal hoje em dia no YouTube que ela mostra algumas outras bebês que ela fez depois da Maitê. E ela fez, inclusive, irmã gêmea da Maitê, pessoal. Eu não sei se aquela bebê ela já vendeu. Mas entre em contato com ela. Pode perguntar dos kits que ela tem. Ela tem alguns bebês também à pronta entrega. Converse com ela. Pergunta quais os kits que ela trabalha. Que vale muito a pena ter um bebê da cegunha Roberta Cincoete. Pessoal, todos os contatos dela vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da rotina da tarde com essas três lindas bebês reborn. E se quer assistir mais vídeos de bebê newborn aqui no canal Peter Toys, já deixe o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau. Tchau.